E aí galera, beleza? A Estral aqui e eu vou passar pra vocês agora o que vai acontecer na atualização do dia 24 de agosto. Atualização programada pra corrigir alguns bugs e também vai ter aí novo conteúdo adicionado com uma nova árvore espiritual e novos mapas. Então se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro das atualizações. Bora lá pro vídeo! Então na atualização do dia 24 de agosto nós teremos um novo mapa adicionado, Maple Leaf, Faramita e Frost Domain, que serão dois mapas ligados a Westland. Pra ter acesso aos mapas você precisa estar no nível 100 e ter concluído a missão Shattered Sky. Juntos com os novos mapas nós teremos a adição de mais 20 tipos de monstros elites, novos drops, blueprints e novos MVPs. Também nessa atualização teremos a nova árvore espiritual, que trará uma poção de job e esp também, pra ajudar o povo a pegar a quarta classe. Pra quem ainda não pegou vai ser uma boa opção. O potion ele vai dar 5 milhões de esp e 1 milhão de job. Tem um vídeo aqui no canal com as skills da nova árvore espiritual, caso você queira conhecer é só ver o último vídeo publicado aqui no canal. As GVGs do jogo também terão alterações. Teremos aumento nos pontos de HP dos cristais durante o OI e o OI. Na OI que é a guerra de quinta-feira, o cristal vai passar de 5 milhões de HP pra 8 milhões de HP. E o cristal não poderá ser quebrado em poucos hits como era até agora. Cada hit ao cristal não poderá exceder 1 trinta-avos, ou seja, o player vai precisar bater pelo menos 30 vezes no cristal pra conseguir quebrar ele. Já na WOC, que é a GVG de domingo, o cristal passa de 18 milhões de HP pra 25 milhões. Então as guilds terão tempo a mais pra tentar defender a quebra do cristal. Teremos também novas combinações de cartas MVP adicionadas ao Rei Poring. Eu ainda não tenho essa lista de cards, mas assim que eu conseguir eu deixo no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Teremos uma das melhores coisas que eu achei dessa atualização, que vai ser a otimização do farm. A penalidade de drop e experiência dos móveis baseada nos levels do personagem foi alterada. Então agora com até 30 levels de diferença você consegue ter o drop do mob sem penalidade nenhuma. A partir dos 30 levels de diferença esse drop vai reduzido, eu vou deixar uma tabelinha pra vocês aqui. E a experiência continua ainda 100% da experiência até 10 níveis de diferença e a partir dos 10 níveis vai tendo uma redução, mas é bem menor do que era antes. Teremos também a unificação dos itens de patch, que são a Travelling Machine, o Handbook e o Patch Adventure Guide. Isso tudo agora será unido em apenas um item, Marvelous Patch Bag. Então nós não vamos ficar aí com vários itens pra acessar menu de patch, vai ser só um agora. O Cake Battle também vai passar por alteração e nós teremos também adicionado a loja cards. Então vai ser possível usar os seus doces que você faz as suas quests semanais lá, faz as suas tentativas, e pra comprar também novas cards que aparecerão na Cake Battle Shop. Teremos o bug corrigido da skill Prepare for Elite, que é aquela skill que você usa todos os buffs de uma vez só, né? Agora quando você trocar de classe ou de job, não será mais necessário colocar todas as skills de novo no Prepare for Elite. Vai ficar lá do jeito que você deixou. Além dessas atualizações de novos mapas e de novas mecânicas de jogo, nós teremos também várias quests e habilidades com bugs que estavam acontecendo corrigidos. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link com todas essas informações pra vocês. É só clicar ali no link se você quiser ver o conteúdo completo. Então galera, por hoje é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito na divulgação. Muito obrigado e tchau, tchau!